Na estruturação dos sonhos, Freud apontou que ocorrem condensações, deslocamentos, simbolizações, elaboração secundária, resultando no sonho manifesto que encobre seus conteúdos latentes. O cinema pode se utilizar analogamente de imagens superpostas, mudanças de enquadramento, metonímias e metáforas visuais, montagem, a edição, chegando ao filme que se fez, nem sempre coincidente com o roteiro que se queria realizar. E esses são alguns paralelismos mais ou menos óbvios que se pode estabelecer entre os filmes e os processos oníricos que Freud descreveu. Entretanto, para surpresa de muitos, desde seu discípulo Carl Abraham até qualquer psicanalista cinéfilo, Freud ofereceu enormes resistências ao primeiro projeto de um filme com o adjetivo psicanalítico, que veio a ser Segredos de uma Alma, realizado em 1926 por Pabst, com consultoria de Hans Sachs e do próprio Abraham. Na verdade, mais do que resistir, Freud manifestou com firmeza seu desagrado pela participação de seus fiéis discípulos como consultores científicos do filme. O que Freud mais questionava era exatamente a possibilidade do cinema representar visualmente os mecanismos psíquicos que ele descrevera. Ou seja, ele levava em conta as considerações de representabilidade do cinema para a pretensão de traduzir em imagens os processos psicanalíticos, tanto a prática clínica da psicanálise como a sua teoria do funcionamento mental. Em relação à resistência de Freud ao cinema, podemos encontrar, em defesa de Freud, a assertiva de Pontalí, segundo a qual o edifício da psicanálise foi construído sobre as ruínas do templo da imagem onírica. Eu acho belíssima essa frase do Pontalí. É chata para cinéfilo, mas é verdade. Pode ter sido... Você fica dividido enquanto as duas coisas do cinema. Concordar com o Freud, que o cinema era tão ruim quanto o cabelo alagarçone das mulheres da época. É verdade. Pode ter sido coerente que Freud também não cedesse aos encantos de um filme mudo para demonstrar justamente a chamada terapia pela palavra. Entretanto, só muito ingenuamente, poderíamos achar que essa objeção freudiana seria resolvida com a chegada do filme sonoro. Eu agora queria mostrar o primeiro trecho de um filme, onde eu... É o terceiro. Hiroshima é meu amor, na cena em que a mulher francesa teve uma noite de amor com o japonês. Depois eu passo a falar mais alguma coisa sobre o filme em si. Conseguiu? Pode. E ela vê que ele ainda está dormindo. Quando ele começa a acordar, ele começa a movimentar a mão. E aí, tem lá também, ó. Ah, mas está refletindo. Ele começa a movimentar os dedos. E aí surge uma imagem que a gente só vai entender mais adiante, que é de um outro homem movimentando os dedos, mas a gente viu rapidamente um homem ferido e uma moça debruçada sobre ele. Eu ouso dizer que nesse momento Alain Resné provou que talvez Freud não tivesse razão, porque nós temos aqui um momento de associação livre. O passado recalcado dessa mulher, que incluiu na juventude... Eu digo que sim. Pode parar. Obrigado. Na ocupação dos nazistas pela cidade onde ela morava, Nevers, ela tem um romance de adolescente com um jovem soldado alemão, não necessariamente um nazista, mas o filme até não... O roteiro procura até não... Não dá essa desculpa, não interessa. O que interessa é que essa mulher recalcou essa lembrança. E numa noite... No dia seguinte a uma noite de amor com um japonês que também foi inimigo, né? Gente, o filme é de 58. Eu acho que a gente aqui não teve ideia do escândalo que foi esse filme na França, porque Alain Resné e Marguerite de Rá, roteirista, eram francamente de esquerda. E a história é que, dois anos antes, o Resné havia feito um documentário maravilhoso, O Noite em Névoa, também traduzido como Noite em Neblina, no Y Brouillard, onde ele filma os campos de concentração na atualidade, colorido, e com filmetes de época. E, por isso, ele é chamado para fazer um filme sobre Hiroshima. Ele diz, não, os japoneses já fizeram filmes sobre Hiroshima como documentário. Então, eu vou fazer uma ficção. Então, ele chama Marguerite de Rá para escrever esse roteiro, que implica em todo esse jogo. Mas, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, preferencial, o que a gente vê nesse filme, e nos filmes seguintes do Resné, e no cinema, em geral, eu me lembro que os críticos de cinema, na época, chamavam disso de o pisca-pisca da memória. Porque a lembrança de um personagem num filme americano clássico, até a imagem ficava enevoada, a câmera se aproximava da cabeça do personagem, para deixar bem claro que o que ia se ver era algo da memória antiga do personagem, um fato passado. Atenção, só faltava escrever, como um letreiro do filme mudo. Atenção, isto é um flashback. E o Resné simplesmente edita o filme assim, um homem na atualidade, de 1958, acordando, e um homem no passado de 43, 44, sei lá, mexendo a mão, mas como últimos movimentos antes de morrer. E essa mulher que recalcou, reprimiu aquilo tudo, de repente tem aquilo revelado. Bom, o filme é belíssimo, eu estou falando, vocês devem conhecer, se não conhecem, não existe mais locadora para alugar, deem um jeito de ver o filme, comprem, porque realmente é uma obra, eu acho que mais do que a Nouvelle Vague, de Godard, Chabrol e tal, eu acho que Resné mudou muito mais o cinema, inclusive o cinema clássico americano, que passou a abrir mão daqueles rituais para explicar o passado. E eu acho que aqui a gente tem um exemplo plausível, que eu ouso dizer, de uma associação livre, que é o que se espera de um analisando. Vale o que lhe passar pela cabeça. Ah, me lembrei que... Bom, vou fazer então agora, vou me descolar um pouco do livro, lamento, Alessandra, mas a Alessandra só recebeu o trabalho inteiro, porque eu não tinha trabalho pronto. Aí que eu comecei a desenvolver um breve histórico, inicialmente, dos desenvolvimentos da psicanálise até a morte de Freud, e do cinema nessa fase inicial, com ênfase no cinema silencioso, até os primórdios do sonoro. Então, já falei antes, em 1895, Breuer e Freud publicam estudos sobre histeria, Luiz e Auguste Limier, primeira exibição, do trem chegando à estação. Só como curiosidade, também em 1895 é o ano da descoberta do raio-x. Mera coincidência, mas o raio-x que examina a primeira possibilidade de imagens examinando o interior do corpo humano e a psicanálise tentando examinar o interior da mente humana. Em suas duas primeiras décadas, as teorias freudianas são desenvolvidas, aparentemente, a grosso modo, sem maiores turbulências, até que surgem os conflitos com Jung. Então, nós temos em 1900, na verdade, era de 1899, mas Freud queria que botasse o ano de 1900, a interpretação dos sonhos. A psicopatologia da vida cotidiana em 1901, os xistes e suas relações com o inconsciente em 1905, ou seja, atos falhos, piadas, xistes, trocadilhos, mitos, já que ele tinha falado no Édipo, sintomas, já que ele tratava das histéricas, ou dos obsessivos, ou dos fóbicos, transferência, a percepção de que o que se pode reacontecer numa sessão analítica é uma transferência de um evento passado, recalcado, desejo reprimido, etc. E os sonhos, que ele mesmo chamava de via régia para o inconsciente, esse sistema de possibilidades de se atingir o inconsciente estava razoavelmente, ou bastante bem desenvolvido. Em 1908, o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, em 1909, as conferências na Clark University, nos Estados Unidos, ao lado de Jung e Ferencz, e em 1912, ele publica Tottenham e Tabu, mas em 1913, vem o final da correspondência entre Freud e Jung. E aí, ele publica o trabalho que eu já mencionei antes, sobre o narcisismo, que é o resultado de uma primeira revisão importante na própria teoria. E o que aconteceu com o cinema nesse meio tempo? Ao longo desses 18 ou 19 anos, não aconteceu muita coisa, mas foram juntando caquinhos, foram se juntando pedaços de filmes, e foi se juntando na cabeça dos que filmavam a ideia do que poderia ser o cinema. E é também, em 1913, quer dizer, ao longo desses anos, em que a psicanálise está se desenvolvendo aparentemente, harmonicamente, o cinema está meio apagado, mas aí vai sendo construída uma sintaxe básica cinematográfica, deixando de ser uma atração de feiras ou parques de diversões, ou mesmo de salas de cinema, que eram vistas como espaço para exibição de coisas exóticas, curiosidades. Então, o que é que acontece? Em 1913, uma outra curiosidade, é o primeiro filme que Chaplin roda. Não é ainda o grande Chaplin que a gente aprendeu a admirar, mas, principalmente, é o ano que Griff filma O Nascimento de uma Nação, lançado em 1914, considerado o marco do estabelecimento do cinema como arte que tem uma linguagem própria, porém, com conteúdo abjeto, racista, endeusando a Ku Klux Kahn. Em 1916, Griff procura se redimir com o grande filme Intolerância, que narra, alternadamente, quatro histórias de intolerância, três ligadas a crenças, uma na antiga Babilônia, outra baseada na versão evangélica da morte de Cristo, outra na noite do massacre de São Bartolomeu, que eram intercaladas com uma história contemporânea sobre um condenado à morte inocente. É muito interessante, porque ele também conta essas histórias, um pedaço de um, um pedaço de outro, quer dizer, há uma montagem simultânea de diferentes ações em diferentes tempos. E o público não compreendeu bem, não gostou, no filme não foi bem recebido, e Griff filma, 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 mas não volta a conseguir sucesso. Mas, de qualquer forma, foi estabelecido o cinema clássico, desenvolvido especialmente em Hollywood. O termo transparência é usado para designar a característica mais específica desse tipo de filme, onde tudo parece se desenvolver sem choques, por isso Intolerância não fez tanto sucesso inicial, porque a gente tem que pensar o seguinte, o que era também, para o público inicial, ver uma cena, por exemplo, um grande plano dessa sala, e de repente um close, um plano próximo, grande, do meu rosto. O que eles viam de início era uma cara gigantesca, até poder entender que aquilo era algo filmado por uma câmera próxima. Hoje em dia, isso não tem o menor problema. Qualquer criancinha aprende isso rápido na televisão. Mas no início foi um pacto, porque as pessoas não tinham essa ideia da continuidade de imagens, que podiam até se entrechocar. Mas o fato é que o cinema clássico era esse da transparência, de planos e sequências que se encadeiam aparentemente com toda a lógica, e a história parece se contar por conta própria. As histórias são apresentadas de forma que há fácil entendimento e fascinação, seduz o público. O uso frequente do maniqueísmo e faz de conta que são verossímeis. Há uma busca da verossimilhança, a tal busca da... Mas aconteceu de fato? Poderia ter acontecido? A influência, principalmente, nos roteiros é da literatura do século XIX, os romances do século XIX. Já há a introdução do traveling, que é o movimento de câmera. Nos filmes iniciais, você vê que a câmera fica parada e a ação transcorre ali como num palco de teatro. Com o tempo, já começa a mexer a câmera para lá, para cá ou para frente, para trás. E a narrativa vai procurar aproximar o personagem do espectador, personagem com o qual o espectador possa se identificar. A narrativa é linear, começo, meio e fim. A história, geralmente, é centrada num personagem ou num casal, um personagem principal ou um casal. Esse personagem central ou esse casal passam por conflitos que vão dar impacto dramático à história. Há toda uma coerência na narrativa, clareza, a tal da transparência e as técnicas narrativas e visuais desenvolvidas por Griffith, também incluem o uso de diferentes planos, já dei o exemplo, um plano geral, um plano próximo, movimentos de câmera e a montagem paralela que ele criou em tolerância, que a gente vê reproduzida nos três filmes do poderoso chefão. Sempre o clímax é o quê? Um casamento com uma matança, e aí você vê o casamento e a matança, ou um batizado e a matança ou uma ópera e a matança tem sempre se desenvolvendo ao mesmo tempo e com o uso da música, dá grande impacto dramático, a montagem paralela. O close-up, os flashbacks, ainda que com aqueles recursos que eu mencionei. E, mais tarde, esse cinema clássico, especialmente americano, também vai receber influência de outros movimentos cinematográficos agregando elementos como os cortes bem rápidos de Eisenstein, que já é outro departamento. Bom, então a gente falou da psicanálise até 1913 do cinema de Griffith e o cinema clássico americano nascendo nessa época. Em 1914 vem a guerra, a primeira guerra, Freud fica com a clínica diminuída, escreve trabalhos mais teóricos sobre metapsicologia. Em 1918 termina a guerra, surge a era do jazz, uma válvula de escape do pós-guerra, por um lado, especialmente no lado do Atlântico, mas no país vencido surge paralelamente a crise econômica germânica. E o cinema, em 1919, vai refletir isso através de um dos movimentos mais importantes, que é o expressionismo alemão, inaugurado pelo filme O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wien, que mais tarde é visto como antecipação, mas ao mesmo tempo negação do nazismo, porque ele anuncia um horror, e depois o horror é tudo maluquice de um doente mental. O Dr. Caligari não é aquele monstro, é um bom psiquiatra que estava tratando de um doente muito grave, de um paranoico e tal. Então, o que vai realmente pronunciar Hitler são os filmes do Fritz Lang, do Dr. Mabuse. E é mais de um filme, são vários filmes. Agora, a curiosidade, a mera coincidência é que em 1919, Freud publica Das Unheimlich, que é um belíssimo trabalho, que tem muito a ver com literatura, já foi traduzido no Brasil como o sinistro. Atualmente, o pessoal usa mais o termo que eu acho muito melhor, o inquietante, porque reproduz a composição da palavra, em alemão, Heim, Bárbara me socorre, Heimlar, familiar, Heimlich familiar, um Heimlich aterrorizante, inquietante, sinistro, mas tem esse jogo que inquietante permite. E Heim quer dizer lar. Lar. E Heimlich familiar. E um Heimlich, alguns traduzem como estranho familiar, que já é uma decomposição explicativa do termo. Bom, e qual é o contexto histórico do cinema expressionista alemão? Década de 20 na Alemanha, Europa pós-primeira guerra, cidades destruídas, desemprego, fome, o país derrotado vivendo uma crise de frustração, insatisfação, desesperança, pessimismo. e o expressionismo alemão, em vez de tentar representar a realidade concreta do cinema americano, ou mesmo o europeu, o francês, da época e tal, ele procura expressar emoções por meio amplo do uso da distorção, do exagero e do simbolismo. As características principais do expressionismo alemão são caos e descontinuidade, não há transparência narrativa, há uma certa ausência de noção de espaço e tempo, e o que é mais característico para o público em geral são as histórias com monstros, vampiros, personagens bizarros, caricatos, e surge até o termo caligarismo, que é o que dá muita importância à estética, à estética do filme. Agora, embora não procurasse representar a realidade concretamente, existe também o que se chama do realismo expressionista, através do qual questões psicológicas e sociais, podiam ser abordadas com maior profundidade, através desses outros recursos narrativos. Pode-se estabelecer um paralelo também com os sonhos que revelam a realidade psíquica inconsciente, além do conteúdo manifesto da psicologia dos processos mentais conscientes. O expressionismo é importantíssimo, porque ele influencia o cinema noir norte-americano, todos os filmes de terror e de suspense, as narrativas sombrias e climas mórbidos são assimiladas por Hollywood, a grande influência do Metrópolis no Blade Runner, em 1982, e Metrópolis é de 26, já falei do Dr. Mabuse, que é a verdadeira antecipação de Hitler, e tem, não pode se deixar de citar, Murnau, com Nosferatu, Fausto, Fausto no cinema silencioso, é uma tarefa em glória, mas o filme é belíssimo, Aurora, Tabu, Babst, que filma a ópera dos três vinténs de Brecht, Os Segredos de uma Alma, que é o filme psicanalítico básico de 26, e que tem uma carreira estranha, porque Babst é uma coisa, historicamente, eu não consegui maiores esclarecimentos, mas no auge do nazismo, ele que estava na França, ele abandona a França e volta para a Alemanha. Eu não tive acesso aos filmes que ele faz na Alemanha nazistas, se são filmes nazistas ou se são filmes neutros, mas esse retorno do Babst à Alemanha é uma questão mal esclarecida na história do cineasta. Quer dizer, um cara que filmou Brecht, um cara que filmou Freud e um cara que volta para a Alemanha nazista para ser pesquisado melhor. Agora, paralelamente ao expressionismo alemão, a gente tem o terceiro outro grande movimento cinematográfico, que é o formalismo russo, um pouco equivalente ao construtivismo soviético, que se desenvolve basicamente com Eisenstein. os grandes filmes dele, quer dizer, são muitos, mas da época inicial, Encoraçado Potienk, Greve, Outubro. E aí já tem uma outra pretensão, que é levar o espectador a refletir. Não é se identificar com o personagem, sofrer com o personagem e se aliviar com o final feliz do personagem. O que interessa é levar o espectador a refletir. Eisenstein é o maior teórico da montagem, talvez até hoje. ele parte do conceito dos ideogramas, daqueles, do alfabeto oriental, especialmente japonês, onde, resumidamente, um símbolo daqueles representa só o outro representa a luz, os dois juntos representam brilho ou luz ou qualquer coisa assim, uma ideia mais abstrata. Então, ele parte da ideia de que a justaposição de duas imagens em rápida sequência leva você a uma terceira compreensão independente, não, mas formada, enfim, além das duas imagens apresentadas em uma rápida sequência. Ele rompe com um herói único, ele ressalta o grupo, a ação coletiva, coisa que a cineasta nazista Aline Riefenstahl vai reproduzir também com outras intenções, é claro. Muito importante no cinema brasileiro porque foi a maior influência de Glauber Rocha e muita influência no cinema novo. Enfim, bom, retomando a psicanálise, a trajetória das obras de Freud na década de 20, o que aconteceu? No cinema está acontecendo muita coisa, o expressionismo alemão e o formalismo russo. Em 20, Freud publica Além do Princípio do Prazer, em 21, Psicologia das Massas e Análise do Eu, em 23, O Ego e o Id, em 26, vem a história do primeiro filme psicanalítico, Melanie Klein se estabelece em Londres, em 27, ele escreve o futuro de uma ilusão, e em 29 vem a quebra da bolsa. E aí, temos um outro movimento importantíssimo no cinema que coincidente, quer dizer, na verdade é um movimento que já vinha ao longo dos anos 20, que é o surrealismo, mas que no cinema é inaugurado em 29 e 30 com dois filmes assinados por Bunuel e Dali, que são, então vou te pedir para projetar uma cena, a cena inicial do Cão Andaluz, e o surrealismo, então, baseia os seus princípios na crença de que existe uma realidade diversa da manifesta, a qual se chega por associações de coisas aparentemente desconexas, a gente está vendo, estou tentando lembrar também o trabalho em psicanálise, associações de coisas aparentemente desconexas, ou então pelos chamados processos oníricos, ou seja, decifração dos significados enigmáticos que se elaboram nos sonhos. o contexto histórico, pode passar, por favor. E daí a gente vai emendar com mais alguns filmes que não são do Bunuel, esse é o próprio, Luiz Bunuel, tem uma carreira cinematográfica absolutamente coerente, o tempo inteiro ele é fiel ao surrealismo. Vou contar o segredo, é de um jumento, gente, morto já. aqui a gente vai ver que o Dali recorre de novo a cortar o olho quando ele é chamado para filmar um sonho num filme de Hitchcock, só que de uma forma bem amenizada. então aqui corta-se um olho de papelão, de um telão, menos chocante. Então você vê, a representação do sonho já num filme de depois da guerra ainda tem que ter a imagem nevoada, a continuação do sonho. Olha só, a câmera se aproxima da testa do sujeito, do ator. E aí eu pedi para ele, para ele, para ele. E aí ele foi devido, com os seus dedos no ar. E aí eu vi a proprietária, o cara com a mask. Ele estava escondendo em um grande chino, e ele tinha uma pequena mão em sua mão. Eu vi ele derrubar a mão na terra. E aí eu estava guardem bem essa imagem vamos ver o próximo então o que eu quero mostrar agora é como depois um cineasta talentoso como Hitchcock anos depois ecoa essa imagem onírica, surreal como se fosse numa cena verossímil em vez de uma asa negra perseguindo um personagem num sonho nós temos uma cena supostamente real onde o personagem é perseguido por um avião 12 anos depois se eu não me engano a próxima a próxima a gente pode ver só um pedacinho e interromper é uma outra cena quer dizer como esse cinema clássico quando bem dirigido o filme na verdade ele é concebido antes na cabeça do cineasta então nós temos uma cena profundamente angustiante do cara tentar salvar a moça que está pendurada e tal pode cortar aqui e ir para outra cena o próximo eu vou voltar agora atrás a um filme de 42 esse é de 58 do Hitchcock aonde o vilão como frequente em vários filmes dele incriminou esse personagem como espião sabotador etc e tal e obviamente ele é inocente então aqui tem um encontro entre o mocinho e o bandido e o cenário há uma certa deficiência realista do cenário que ajuda a dar um clima de sonho porque a gente vê que é telão pintado as nuvens atrás mas isso tudo favorece quer dizer o cinema faz um entretom aqui entre algo que o espectador considerava semi-realista e ao mesmo tempo é vivido como uma imagem de pesadelo e é muito interessante porque ele bota o espião nazista pendurado na liberdade mas da qual ele deve cair ao contrário do outro filme onde a moça é salva podem ficar tranquilos a moça foi salva aqui não é o que acontece porque o alfaiate do espião nazista não era muito bom é é verdade porque o o mocinho segura na manga não tem como segurar na mão vamos combinar também né também é clássico no hitbox a última hora o vilão libera através de uma palavra o homem culpado que não era culpado ou era culpado aí tá aí a prova que o alfaiate alemão não era muito bom é engraçado porque nessa hora a gente não deixa de torcer pelo bandido né não porque é uma morte horrível né vamos combinar o hitbox usava muito isso pode parar aí com esse disquinho ele usava muito isso tinha até uma cena seguinte mas a gente está avançando na hora acho que eu vou ter que resumir o restinho aqui ele usava muito isso né quer dizer ele usava quando ele usava cenários naturais que ele não gostava de filmar fora de estúdio ou reproduzir em estúdio né ele filmava muita gente ele filmava muitas vezes uma construção monumental e o personagem aparecia apequenado quer dizer isso tudo favorece esse clima transicional entre o realismo e o onírico né bom eu vou tentar resumir o resto né quer dizer eu teria muita coisa a dizer sobre o cinema surrealista especialmente em termos de Bunuel em termos do próprio movimento surrealista né que é muito muito importante né o que eu queria salientar é é como Bunuel foi fiel a um princípio surrealista que não é exatamente o surrealismo muitas vezes banal ao meu ver do Dali é muito fácil complicar tudo e fazer uma coisa até que seja uma imagem saturada quer dizer nesse sentido que eu pessoalmente prefiro uma grite com aquela coisa que o Bunuel faz muito quer dizer é justapor na realidade o insólito né quer dizer um exemplo melhor que eu tenho tem muitos né mas que eu gosto mais é no charme descreado da burguesia quando eles nunca conseguem jantar aquele grupo de burgueses e em algum momento entra um pelotão do exército né e porque está tendo manobras ali perto então a comida tem que ser dividida com 40 soldados mas aí eles não jantam também os soldados ninguém janta nunca ninguém come nunca porque tem que ir embora e na hora de ir embora um soldado chega para o general e fala no ouvido do general e o general se vira para os burgueses e diz assim o soldado quer contar um sonho e aí o soldado conta um sonho e aí a gente vê o sonho do soldado quer dizer com a maior naturalidade coisas absolutamente absurdas e que não são necessariamente absurdas o sonho do soldado é um espetáculo é um sonho super edípico que dá panos para a manga mas eu vou pular então mangas rasgam quer dizer o surrealismo essencial de justapor o insólito e inquietante ao trivial do dia a dia bom na década de 30 o cinema americano é o cinema da grande depressão o que que acontece é um cinema essencialmente escapista é uma coisa curiosa que isso acontece também no cinema italiano que é chamado cinema dos telefones brancos porque mostrava só casas luxuosas diferente do que a população tinha e o máximo do luxo era ter um telefone branco em casa o pessoal não tinha telefone nem preto em casa imagina o telefone branco e os filmes fascistas italianos estão relegados ao esquecimento mas não necessariamente os grandes filmes americanos da década de 30 nessa década Freud lança o mal estar na civilização porque a guerra uma carta trocada com Einstein sobre a guerra em 36 temos a queima dos seus livros pelo nazismo em 38 ele migra para a Inglaterra graças a Churchill e a princesa Marie Bonaparte publica Moisés o monoteísmo esboço de psicanálise e deixa interminado divisão do ego nos mecanismos de defesa e em 39 ele morre na Inglaterra com o nazismo e a morte do pai psicanalítico há uma diáspora psicanalítica tanto geográfica como através do início de acentuação de divergências teóricas dentro do próprio movimento psicanalítico na segunda guerra eu citei antes a mudança de Melanie Klein para a Inglaterra que é o período das grandes divergências bombas caindo e os psicanalistas discutindo como era melhor análise de crianças da Ana Freud ou análise de crianças segundo a Melanie Klein até que alguém com bom senso dizia temos que ir para o abrigo porque psicanalista tem horas que sai também um pouco sai muito da realidade terminada a guerra eu só vou mencionar porque está adiantada a hora uma escola importantíssima que é o neorrealismo italiano que é uma escola de questões sociais um gênero quase documental os personagens não são maniqueístas tem dúvidas incoerências podem ser bons e maus até os anos 40 são muito presos às questões sociais mas vai influenciar muito os cinemas novos no mundo inteiro inclusive também o cinema brasileiro Nelson Pereira dos Santos traz para cá em 56 ele fuma Rio 40 Graus vai filmar Vidas Secas são filmes que tem muito a ver não existiriam talvez não teriam chance de existir sem os antecedentes do neorrealismo italiano Rossellini Roma e Cidade Aberta Vitório de Sica Ladrões de Bicicleta mas eu destaco principalmente Visconte que na verdade em 42 faz um plágio de um romance policial americano The Postman Always Ring Twice que foi filmado pelo cinema americano ele faz um plágio não dá crédito ao romance do James Kane e filma uma história na Itália pobre no que era a Itália real do fascismo uma história policial de crime de Ed um homem amante de uma mulher casada mata o marido da mulher etc e tal uma história triangular Visconte era um profundo conhecedor de Freud aliás isso era importante falar os surrealistas também liam Freud não era tão ingênua a aproximação deles com o Onírico era uma coisa um pouco instrumentada pela teoria e Visconte é o grande surrealista o grande neorrealista a meu ver porque anos depois ele vai filmar o que eu acho que é a obra síntese do neorrealismo que é o Hulk e seus irmãos mas também ele não filma só isso ele também filma filmes opulentos como o Leopardo e outros deuses malditos filmes sobre a grande burguesia a alta burguesia sobre as classes sociais dominantes no pré-nazismo então é um cineasta fantástico porque é um cineasta de ideias sem ser proselitista um talento maravilhoso de Visconte e deixa uma herança enorme para o cinema novo bom aí temos a chegada até a televisão nos anos 50 Hollywood começa a tentar inventar coisas para porque a gente não viveu isso aqui mas em 1950 o cinema americano já perdia público graças a televisão então começa a inventar cinemascope 3D que na época não colou muito agora um monte de filmes em 3D sistemas de som tudo atordoando tudo colocando o espectador ali dentro e agora mesmo assim ainda há influência do neorrealismo mas curiosamente são dois cineastas que vão ter que se exilar pelo macartismo Joseph Lose que é um outro grande cineasta um pouco esquecido e Julie Dacan que filmou pela primeira vez em Nova York nas ruas em Cidade Nua Naked City bom mas então na psicanálise o que acontece em 1953 Lacan cria uma celeuma com a instalação do tempo lógico as sessões não tinham mais obrigatoriamente os 50 ou 45 minutos preconizados pela igreja da Associação Psicanalítica Internacional na América do Sul havia a predominância da teoria e prática kleinianas até a década de 70 quando as ideias de Lacan passam a disputar espaço cada vez maior e dominante retrospectivamente os psicanalistas percebem a diferença dos pacientes neuróticos clássicos descritos por Freud porque são pacientes narcísicos ou mesmo borderlines o último grande movimento cinematográfico que eu acho que eu vou falar muito superficialmente porque talvez seja um pouco mais conhecido dos anos 60 final dos anos 50 é a Nouvelle Vague já é um cinema também que já é autorreferente um cinema que já pensa o cinema toda uma adoração de cineastas americanos que embora trabalhando dentro do sistema de estúdios teriam para os grandes críticos que depois viraram todos os leitores de caia do cinema eles eram primeiros escritores do caia do cinema depois eles viraram cineastas Godard, Truffaut, Chabal Romer então é uma estética de fragmentação não deixa de ser muito próxima à modernidade é como se o cinema tivesse percorrido rapidamente várias escolas literárias e pictóricas ao longo dos séculos em 60 anos porque esses críticos de cinema e depois grandes cineastas tinham todos já uma referência especialmente no cinema clássico americano e os filmes parecem ser feitos sem roteiros as narrativas são não lineares os personagens podem ser marginais tem uma coisa importante também que é retrospectiva que terminada a guerra que os franceses vão conhecer grandes filmes de Orson Welles Cidadão Kane vira o melhor filme de todos os tempos retrospectivamente anos depois que no lançamento não foi tudo isso os filmes de William Euler a profundidade de foco os planos sequências e aí o que eu chegaria exatamente no que seria mais original que seria a gente pensar a questão dessa fragmentação das imagens da Nouvelle Vague o cinema passa a ter cada vez maior liberdade na edição na montagem na filmagem e ao mesmo tempo o freudismo está se fragmentando em teorias escolas e mais do que o pluralismo que a gente vê é uma escolástica porque uma escola franza o nariz para outra raras pessoas têm alguma informação sobre outra escola que não seja aquela que seja da sua preferência o cinema dos estúdios norte-americanos patina em altos e baixos frequentes no entanto é nessa mesma época de crise do cinema americano e do cinema em geral pela televisão que vai surgir a grande cinematografia dos cinemas de autor não só os idealizados pelos críticos franceses mas que vai surgir os grandes nomes de Bergman Fellini vão descobrir no Japão Kurosawa Ozu Mizoguchi e no cinema brasileiro a gente tem toda essa resné Truffaut todo esse cinema eu chamaria de uma forma bem irresponsável talvez sem nenhuma sem me referir a nenhuma categoria a um cinema humanista no sentido até do humanismo do renascimento o homem como medida de todas as coisas o homem e suas angústias o homem e a sua vida psíquica o homem e as suas questões sociais eu tentei rapidamente mostrar como o cinema reagiu a situações sociais o expressionismo em relação ao fracasso alemão na guerra o neorrealismo em resposta à segunda guerra o cinema espetacular em reação a outras mídias visuais quer dizer há todo um possível paralelo que ocorre tanto na psicanálise como no cinema que precisa talvez ser mais bem estudado quer dizer o cinema que passa a ser carregado numa caixinha de videocassete depois numa caixinha de dvd depois num pendrive e agora está na nuvem e as pessoas pirateiam baixam filmes e tal quer dizer há toda uma mudança e na psicanálise é alguma coisa que eu já mencionei quer dizer as pessoas chegam quero fazer análise estou com um determinado sofrimento mas eu só venho aqui uma vez por semana e o analista que se vire porque não é fácil não é simples trabalhar com esse intervalo pelo menos para mim e para algumas pessoas com quem eu troco uma pessoa que você nunca viu na vida antes você começa a ver durante 40 50 minutos ou não com um intervalo de 6 dias e 23 horas no meio enfim há toda uma questão há uma crise da psicanálise interna uma crise que vem de fora que eu já mencionei antes e há uma infantilização da crítica em geral quer dizer eu vou terminar dizendo para vocês que graças a um cálculo renal eu não estive presente na última votação de melhores filmes do ano da associação de críticos que elegeu o Mad Max e que ganhou prêmio em várias associações de críticas do mundo inteiro não foi um fenômeno carioca nem brasileiro é um filme tecnicamente brilhante cheio de efeitos especiais para mim cansativo porque não para ação 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 o tempo todo então o que a gente vê talvez seja uma infantilização do público mas também da crítica que antes especialmente na pré-novelha ditava regras desculpem a correria eu acho que não me di bem o tempo até porque queria passar os filmes mas vamos deixar para outra oportunidade obrigado obrigado